Olá, crianças! A nossa aula de artes dessa semana vai falar sobre os suportes nas artes visuais. Tudo aquilo que a gente pode usar para fazer a nossa arte. Pode ser um tecido, pode ser uma caixa de papelão, o próprio corpo ou qualquer outra coisa, uma cerâmica, uma parede, um chão. E tudo vai depender do que você quer criar e de que material você vai utilizar. No meu exemplo, que é a atividade de vocês do livro, eu fiz um coração e outro coraçãozinho dentro. E eu utilizei como suporte, porque esse é só o meu esboço, uma tampa de caixa de papelão. Então, é essa a atividade que vocês vão fazer com desenhos bem criativos que vocês queiram, tá bom? colorir bem bonito o esboço e fazer igual no suporte.